Olá a todos, eu sou a Fernanda Mazzelotti, médica veterinária, e hoje é um dia muito especial, porque hoje é um dia onde a gente completa um milhão de acessos na sustentabilidade. Eu tenho a sorte e a honra de poder fazer parte dessa equipe de colunistas maravilhosa, e hoje eu quero agradecer a todos os nossos leitores, e mais uma vez firmar o nosso compromisso com informação de qualidade, e sempre trazendo coisas novas para vocês. Me coloco à disposição de qualquer um que tenha dúvida, e quero parabenizar a todo mundo, todos os organizadores, todos os leitores que são parte dessa conquista, e dizer que agora rumo às duas milhões de visualizações. Um beijo e sucesso para todos!